A Câmara aprovou dois projetos de lei e um projeto de decreto legislativo em segundo turno de votação na reunião ordinária realizada na tarde de terça-feira. Os pronunciamentos dos vereadores foram interrompidos logo após a fala do presidente Marcelo Lanzarim por conta do temporal que provocou a queda de energia elétrica. Os vereadores votaram as matérias constantes na ordem do dia através dos equipamentos que ainda contavam com bateria. Nós conseguimos fazer ainda a apreciação das matérias, eram três projetos simples, inclusive comenda e uma moção também. Nós conseguimos utilizar o sistema ainda com os no-breaks aqui da casa e realizar a votação, mas infelizmente o restante da sessão nós não conseguimos manter. Mas o importante é que a pauta foi apreciada, as matérias constantes na ordem do dia foram votadas. Na tribuna, o vereador Marcelo Lanzarim chamou a atenção para o aumento dos casos de covid-19 no município e pediu para a população seguir as recomendações das autoridades. A importância de que cada um de nós tenha consciência de que o processo todo passa por um cuidado não só de cada um, mas porque a pessoa, além de se cuidar, vai estar cuidando o próximo. Então é inadmissível que ainda hoje, após três meses aqui de pandemia, nós ainda tenhamos algumas pessoas andando na rua sem máscara ou entrando em algum estabelecimento não utilizando a máscara. Então essas pessoas têm que ser advertidas. Nós discutimos inclusive a própria possibilidade de daqui a pouco estar aplicando multa nessas pessoas que estão não só se expondo, mas colocando a vida dos outros em riscos. E também discutir com o prefeito Mário a possibilidade de nós criarmos ainda outras medidas justamente para evitar esse aumento do número de casos aqui em Blumenau. O acadêmico do curso de Medicina da FURB, Gustavo Ramos Stein, integrante do Diretório Central dos Estudantes, fez uso do espaço da Tribuna Livre para falar sobre a situação do Hospital Universitário da instituição. A gente veio aqui em nome do DC, o Diretório Central dos Estudantes, o Movimento Estudante da FURB, explicar o cenário do Hospital Universitário da nossa querida FURB. E aí a gente está com uma demanda, que a gente tem uma estrutura subutilizada, que na verdade não é um hospital, né? A gente gostaria de ir atrás de recursos para fazer atendimentos a casos agudos naquele espaço, né? Que a gente tem alguns equipamentos lá, precisam de algumas adaptações. Então a gente veio hoje trazer esse assunto na Câmara de Vereadores para poder sensibilizar os nossos políticos para que a gente busque recursos para poder utilizar melhor esse espaço e oferecer um serviço de saúde público gratuito à população blumenauense e também do Vale do Itajaí.